Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez estamos aqui para fazer um experimento, e um experimento muito top. O que vai acontecer hoje? Vamos pegar Alex Hunter, sim, ele mesmo, Danny Williams, tentar juntar eles no mesmo time e tentar fazer esse time ser campeão da Champions. Eu acho que vai ser o Real Madrid, então talvez seja mais tranquilo o experimento, mas não sei, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Mas antes de começar o experimento, galera, você já sabe o que tem que fazer. Não sabe ainda? Mano, você tem que deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para todos os amigos, para a gente chegar a 700k. Falta pouquinho, mano, então só compartilha. Vai, vai compartilhando com todos. E agora vamos para esse experimento top com Danny Williams e Alex Hunter atrás da Champions. Vem! Bom, para fazer esse experimento, nós temos que vir essa opção aqui, ó, e habilitar, então, os jogadores da jornada. Permite que Alex Hunter e Danny Williams sejam jogadores presentes na sua carreira. Então, mano, caso vocês queiram fazer um modo carreira com eles, é possível. Vou botar aqui euros. Eu peguei o Real Madrid porque o Alex Hunter está no Real Madrid, então a gente vai tentar contratar o Danny Williams para o Real Madrid, para ser parceiro do Hunter. E agora vamos continuar. Bom, galera, já estamos aqui no time do Real Madrid. E se a gente tirar o Benzema, olha só o Benzema, e botar o Alex Hunter, temos o time quase pronto. Está faltando ele mesmo, Danny Williams. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos tentar contratar o Danny Williams. Então, está aqui. Danny Williams, 19 anos, ele joga no ataque, na ponta direita, na ponta esquerda e no meio campo central. O que é engraçado, mano, porque lá na jornada ele jogava nessas posições. A maioria das vezes ele era atacante, mas teve episódio que já jogou no meio campo e também teve episódio que ele já jogou nas pontas. Ele tem três estrelas de fintas, três estrelas de perna ruim. Resumo, impulsão, agilidade e força. Dedicação no ataque é alta. Tem 1,93m. Então, esse é Danny Williams. Vamos lá, vamos comprar ele, mano. Ah, mentira, mano. O clube adquiriu o jogador recentemente e não vai considerar a saída deles. Então, vamos fazer o seguinte. Só nos restou, né, uma única coisa. A gente vai ter que ir até o final da temporada, na verdade, até a metade da temporada, ver se a gente consegue contratar ele. Na primeira janela de transferência, então, não é possível. Então, vamos lá. Vamos simular até a segunda janela de transferência e depois lá a gente vai tentar contratar ele. Bora. Bom, galera, estamos aqui na metade da temporada. Abriu a segunda janela de transferências. Agora sim, vamos atrás de Danny Williams. Bora. Vamos lá, Arsenal. Me vende ele. Vamos lá. Vai dar pra contratar. Vamos começar oferecendo 30 milhões por Danny Williams. Não sei se é muito ou pouco. Vai. Eles aceitaram. É uma proposta justa. Estamos satisfeitos com os termos, então vamos preparar a papelada para finalizar o negócio. Show. Primeira parte foi feita. Agora vamos negociar o contrato do menino Danny. Ele quer ser esporádico. Eu vou aceitar, manos. Não tem por que não aceitar. Ele quer 5 anos de contrato. Também está aceito. Multa recisória. Vamos desconsiderar a multa. Ele quer 66 milhões, mano. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos aumentar, porque se ele evolui muito, algum time vai contratar ele. Vamos oferecer 100 milhões pela multa recisória. Eles querem 66 milhões. Tudo bem, vai. 66 milhões. E de salário, ele quer 71 mil euros mais 620 mil de luvas. Vou aceitar. Danny Williams assinou o Real Madrid. E está aqui. Real Madrid contrata Danny Williams por 30 milhões e 10 mil euros. Real Madrid contratou o Danny Williams atacante de 20 anos. O treinador do Real não escondeu a satisfação por fechar com o Williams. Já que vários outros clubes também já haviam anunciado interesse no jogador. Ele disse, a torcida do Real Madrid pode esperar grandes coisas dele. É um reforço de peso e famoso por ser um jogador que se adapta fácil a um novo grupo. Ele tem tudo para dar certo aqui. Bom, já que estamos na metade da temporada, vamos dar uma passadinha nos campeonatos para ver o que está acontecendo. Se o Real Madrid está bem, se o Hunter está bem também. No campeonato espanhol, o Real Madrid sai primeiro com 40 pontos. Muito bom. Na Copa da Espanha, o Real Madrid está nas oitavas de final e vai pegar o Atlético de Madrid aí embaçado. Vocês sabem que o Atlético de Madrid nesse 2019 está bem forte. Então, vamos ver depois o que vai rolar aqui. Vai ser difícil isso. Na Copa Elite Ásia, a Juve ganhou na final do Real Madrid. Essa é a Copa de pré-temporada. Então, não tem tanta importância assim. Olha só, na UEFA Super Cup, o Real Madrid ganhou do Atlético de Madrid, mano. Levou um título importante na temporada. É o primeiro, então. E em cima do Atlético de Madrid, como eu disse para vocês, o Atlético de Madrid está embaçado. Foi muito bom ganhar aqui. E na Liga dos Campeões, estamos nas oitavas de final e vão pegar a Internacional e a de Milan. Também tem Barcelona e Roma, Bayern de Munique e Porto, Atlético de Madrid e Manchester, Manchester United e Borussia Dortmund, PSG e Lokomotiv, Lyon e Juventus e Benfica e Napoli. Bom, pelo menos estamos vivos aqui. Eu acho que a gente até consegue passar da Inter. Depois, não sei qual que vai ser. Bom, temos uma notícia super interessante, cara. Olha quem é o artilheiro do campeonato espanhol. O Alex Hunter tem 12 gols, está junto com o Suárez, mano. Que da hora. O Hunter aí, nossa, está jogando muito. Então, ele é artilheiro por enquanto no campeonato espanhol. Mas lembrando, temos metade da temporada e ainda tem muita coisa para acontecer. Se olharmos aí as estatísticas do Real Madrid, atualmente ele é o cara que mais fez gol aí nessa temporada. Ele tem 17 gols em 25 jogos. Então, ele é um dos caras mais importantes do Real Madrid, mano. Depois vem o Ascenso aí, também está fazendo bastante gol. Muito interessante isso, né? Ele está com o Over 83, mas agora ele tem a companhia de Danny Williams. E vamos fazer o seguinte, galera. Já que é a primeira temporada, vamos deixar a tática exatamente assim como está. Claro que o Bale está machucado, então ele vai ter que sair. Eu vou botar aqui o Lucas Vazquez e o Cross também, né? Mas, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o computador escolher, já que vai ser simulado. Não vou interferir em nada. Depois o computador escolhe aí e bota outros jogadores. Ou então até o Lucas Vazquez, ou então até o Lucas Vazquez aqui no lugar do Bale. Mas, a parada é a seguinte. Danny Williams vai ser reserva nessa primeira temporada. Porque o time está muito bem, vamos continuar assim. Na segunda temporada, eu vou botar os dois titulares. Vai ser dois atacantes, vai ser Hunter e Danny Williams. Mas, por enquanto, vai continuar assim, porque o Real Madrid está muito bem. E agora, vamos até o final da temporada. E vamos ver aí se Hunter vai ser o artilheiro aí do Campeonato Espanhol ou não. E se Danny Williams joga um pouco, faz gols. Enfim, vamos ver o que acontece no final da temporada. Dessa primeira temporada do experimento com Danny Williams e Alex Hunter. Chegamos no final da temporada e vamos ver se Hunter continuou brilhando, né? E se Danny Williams teve alguma oportunidade. Então, vamos começar pelos campeonatos. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid conquistou o título segundo. O título aí na temporada, né? Teve a UEFA Super Cup. E agora, o Campeonato Espanhol. 86 pontos. Em segundo lugar, ficou o Barça com 82. Muito bom. Na Copa da Espanha, o Barcelona acabou levando o título 2x1 em cima do Getafe. E o Real Madrid ficou aonde? Ih, mano. Se foi lá nas oitavas de final mesmo. Eu falei pra vocês que o Atlético Madrid é embaçado. Deu agregado 2x1 pro Atlético e o Real Madrid acabou ficando nas oitavas. Triste. E na Liga dos Campeões, deu Juve. Onde é que ficou o Real Madrid de novo? Vamos lá. Mano do céu. Ó, passamos da Internacional nas oitavas de finais. E nas quartas... Não, peraí. Não, 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 não. A Internacional passou 3x2 no agregado, mano. E eu falei pra vocês que achavam que a gente conseguia passar da Inter. Não, aqui foi ruim, mano. Aqui foi muito ruim. 3x2 pra Inter. E aí, na final lá, deu Juve, Manchester United. E a Juve acabou levando. Vocês vêem, né? O Cristiano Ronaldo tava no Real Madrid. O Real Madrid era campeão. O Cristiano Ronaldo foi pra Juve. Juve campeão. O cara é um mito, né? E olha só, mano. Tem até fotinho do Cristiano Ronaldo segurando a taça ali, ó. Que da hora. Bom, a temporada pro Real Madrid foi boa até. Teve dois títulos importantes. Porém, a gente precisava da Champions, que é o objetivo oficial. Agora vamos dar uma olhada aí como é que ficou os números de Alex Hunter nessa primeira temporada. Alex Hunter foi o artilheiro do time, mano. Ele fez 31 gols. Foi gol pra caramba. E terminou com 84 de over. Ganhou 2. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Asensi, depois foi o vice-artilheiro. E vamos ver se a gente acha o Danny Williams. Danny Williams jogou só 3 jogos. Já tá com over 79, não fez gol. Tudo bem. Eu falei pra vocês que essa primeira temporada aí, a gente focou mais no Alex Hunter. Ah, e outra coisa importante. Vamos dar uma olhadinha nos artilheiros dos campeonatos. Olha só. Na La Liga, né? No Campeonato Espanhol, o Hunter realmente foi artilheiro. Então foi uma temporada muito boa pro Hunter, mano. Ele fez 26 gols, 33 partidas. Teve duas partidas a menos que o Suárez. E ele foi o artilheiro. Da hora. Na Copa da Espanha, o Suárez foi artilheiro com 7 gols. E na Liga dos Campeões, o Sanches, do Manchester United, foi artilheiro junto com o Insigne. Vamos ver se aparece alguém. O Hunter ficou em sétimo com 4 gols, cara. Olha, o Hunter é muito mito mesmo, mano. Pelo menos no modo carreira aqui, o cara tá jogando pra caramba. Então vamos fazer o seguinte. Vamos acabar essa primeira temporada. E na outra temporada que vai iniciar, vamos mexer no time e botar Alex Hunter e Danny Williams de titular. E vamos ver se esse Real Madrid vai bem. Bom, galera. Já estamos aqui numa nova temporada. Temos um jogo já absurdo de cara, que é Supercopa da Espanha, né? Real Madrid contra Barcelona. Porém, o novo time do Real Madrid pra essa nova temporada é isso que vocês estão vendo aqui. Williams e Hunter na frente. Sim, os amigos, os melhores amigos aí da jornada vão ser titular no Real Madrid. E aí temos aqui o meio campo com Casemiro, que está na posição errada. Agora sim. Bale também tá na posição errada. Agora sim. Na zaga lateral temos Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo no gol, Courtois e no banco, mano. Temos, olha só, Vinícius Júnior, Benzema, Isco, Ramos, Rodrigues, Modric, Kovacic e Fernandes. Tem um time muito forte no Real Madrid porque voltaram vários jogadores de empréstimo. Vários outros jogadores bons aqui na reserva, como o Navas, por exemplo, o Cebajos que evolui muito, o Odgar. Temos também o Lucas Vazquez. É um time bem forte. Acho que dá pra ir longe nessa nova temporada. Bom, então já vamos de cara simular até a metade temporada e vamos ver se vai dar certo essa dupla aí, mano. Essa dupla imbatível, pelo menos na jornada, né? Danny Williams e Alex Hunter. Vai ser bem da hora se os dois conseguirem conquistar títulos juntos, né? Então bora lá pra simulação. Bom, galera, estamos na metade temporada, né? Vamos ver como estão as coisas. Será que Danny Williams e Hunter estão se dando bem juntos? Bom, no Campeonato Espanhol, o Real Madrid está mal, mano. Está em quarto. Porém, o Barcelona também está mal. Está em quinto. E quem está em primeiro? O Getafe. Caraca, velho. O que está acontecendo nesse Campeonato Espanhol? Getafe, Real Best ali na frente. Depois vem Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona. Está meio estranho o negócio aqui. Na Supercopa da Espanha, o Real Madrid levou. Então já tem um título importante aí nessa temporada. Danny Williams e Hunter conquistando títulos juntos. Importante. Nas oitavas de finais da Copa da Espanha... Ih, meu Deus do céu. O Real Madrid já foi embora, hein? Olha aí, mano. O Real Madrid foi embora pro Sevilha. Primeira baixa feia nessa segunda temporada aqui, né? Sevilha, então, eliminando o Real Madrid. E na Copa Elite da Ásia, aquela Copa de pré-temporada, o Chelsea levou em cima do Real Madrid por 1x0 também aqui. Outra coisa ruim. Na UEFA Super Cup, a Juve conquistou 2x1 em cima do Tottenham. E na Liga dos Campeões, estamos vivos. Oitavas de final, tá ali, ó. Real Madrid e Manchester United. Embaçado. Embaçado porque o Manchester tem um time muito bom. Vamos ver os outros confrontos. O Atlético de Madrid está vivo ainda. A Juve, que é a campeã atual, né? Vai pegar o PSG. E o Barcelona também tá ali e vai pegar o Bayern, mano. Vários jogos bem difíceis aí nas oitavas de final. E vamos ver se os meninos estão rendendo. Olha só. De artilheira, a gente já consegue ver ali, ó. Que o Hunter tá brigando novamente pela artilharia da La Liga. O cara é embaçado. E olhando as estatísticas do time, o Hunter é o atual artilheiro com 18 gols. Tá melhor que na temporada passada, né? Até aquela metade da temporada ele tá indo melhor. Já tá com over 86. Depois vem o Mariano, Asensio, Bale, Casemiro. É, parece que o nosso Danny Williams não está muito bem. Cadê o Danny Williams? Tá aqui. 13 jogos e nenhum gol até o momento. Mas já tá com over 82, mano. Qual é, Danny Williams? Vamos melhorar seu futebol aí, mano. Você tá evoluindo bem e não tá fazendo gol. O time do Real continua o mesmo, só que temos uma mudança aqui, ó. O Odriozola entrou no lugar do Carvajal. Isso foi o computador que mudou. De resto, está praticamente igual, mano. Igualzinho. O Casemiro já tá com 91 de over. O Asensio com 88. O time tá indo, né, mano? Vamos ver se recupera aí nesse restante da temporada. Então, eu vou simular até o final e vamos ver o que vai acontecer. Bora lá. Final de mais uma temporada e eu tô achando que deu ruim essa, hein. Olha a nossa nota. 65, mano. Esse Real Madrid aqui com o Williams e Hunter parece que não fechou. Vamos ver aqui a tabela. Bom, saímos de quarto e terminamos em terceiro. Porém, o Atlético de Madrid acabou conquistando a La Liga. E na Copa da Espanha, novamente, o Atlético de Madrid conquistando mais um título em cima do Barcelona. E o Real Madrid, eu tinha mostrado pra vocês, né? Tinha sido eliminado lá atrás pro Sevilha. Na Liga dos Campeões, o Napoli foi campeão. Nossa, que surpresa, mano. Ah, mentira. Não, 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 não. O Real Madrid foi até semifinal, mano. Os perdemos pro Napoli. Placar agregado foi 3x2 pro Napoli. Foi por muito pouco mesmo que a gente não chega na final com o Williams e Hunter, mano. Que pena. Bom, essa temporada foi um desastre. Quer dizer, quase que ela se salvou pela Liga dos Campeões, mas foi um desastre. Só conquistamos um título de expressão que foi a Supercopa da Espanha. Mas vamos ver aí como é que terminou a temporada para os artilheiros. No Campeonato Espanhol, o Iglesias. Assim que se fala, eu acho. Acabou sendo o artilheiro. E o Hunter ficou pelo caminho. Ele tinha feito 11 gols lá na metade da temporada. Depois ele parou de jogar. Terminou com 13 gols. E o Mariano fez 16 gols. Foi o jogador com mais gol do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Na Copa da Espanha, o William José foi o artilheiro. E o Lemar também apareceu em segundo. O William José no Atlético de Madrid, mano. Curioso isso. E na Liga dos Campeões, o Milik foi o artilheiro com 11 gols do Real Madrid. Vamos ver quem foi o cara que fez mais aí. Nossa, não aparece nem aqui. O Mariano com 4 gols em 12 partidas. É o único que aparece. E o Bale também com 3 gols. É, aqui foi ruim, né, mano. Olhando a central do elenco, o Hunter foi o artilheiro do time ainda assim com 22 gols. Porém, ele foi pior que a temporada passada, né, mano. E ele terminou com 87 over. Ele tá chegando no over 90 quase. O Mariano foi o segundo artilheiro com 83 gols. Depois veio o Asensio, o Bale, o Casemiro, o Isco e o Odriozola. O Danny Williams jogou 31 jogos e fez 2 gols. Só 2 gols a temporada inteira com 31 jogos. Mano do céu. Pelo menos ele chegou no over 83. É, foi bem triste aqui, né. Bom, galera. Vamos para mais uma chance. Vamos para mais uma nova temporada. Eu vou tentar dar uma mexida no time do Real Madrid. E vamos ver se nessa nova temporada finalmente venha a Champions League. Então, bora. Bom, estamos numa nova temporada terceira já nesse experimento. E olha só, galera. Se liga nesse time do Real Madrid. Na frente temos Williams e Hunter. Eles vão continuar titular. Só que mudamos as táticas. Por quê? Porque o Bale está muito mal e não temos nenhum ponto à direita bom. Então, priorizei o meio campo com o Asensio. Ele é ponto esquerdo, eu sei. Porém, se a gente olhar as posições dele aqui, vocês vão ver que ele joga de meio campo ofensivo também. Temos Kroos e Isco. O Isco é a mesma coisa. Ele é meio campo ofensivo, mas também joga de meio campo central. E de volante, o Mito, Casemiro. Lateral esquerdo, Marcelo. Sérgio Ramos, Varane, Nazag. E na lateral direita, o Odriozola. No gol, o Courtois. Temos na reserva, Vini Júnior, que está evoluindo pra caramba. Ramos Rodrigues ainda. Kovacic, que já está com 87 over. E o Modric. E, mano, tem até o Odegaard aqui, que já está com 79. E o Cebajos, com 84. É um time muito bom. Está na mão do computador, mano. Espero que o computador não faça besteira dessa vez. Bom, de cara, já vamos simular até a metade da temporada. E vamos ver se esse Real Madrid vai sair melhor que o outro da temporada passada. Então, vamos lá. Janeiro 2021, aí vamos nós. Chegamos em mais uma metade de temporada, galera. Vamos ver agora se esse Real está andando. Olha só. O time está aí. Williams, Hunter, Asensio, Isco, Casemiro e Kroos, Marcelo, Ramos, Varane, Odriozola e Courtois. É o mesmo. Não mexeram em nada. Bora aqui ver, então, as tabelas. Bom, no Campeonato Espanhol, estamos em primeiro lugar. Isso é ótimo. No Campeonato Passado, terminamos em segundo. Esse, já estamos na frente aí. Mas o Barcelona está bem encostadinho da gente. Temos só uma derrota. O Barça tem duas. Na Copa da Espanha, estamos vivos. Estamos nos oitados finais e vamos pegar o Las Palmas. Temos que ganhar, pelo amor de Deus, Hunter e Danny Williams. Vamos jogar bem esse jogo aí para a gente conseguir passar para a próxima fase. No torneio da Champions, que é o torneio de pré-temporada. Olha só quem foi campeão. O Independiente, mano. Que da hora. E o Real Madrid perdeu para o Independiente nos pênaltis. Ok. Ainda bem que é um torneio aí sem muita importância. Mas quem é ruim para o Real perder para o Independiente é. A UEFA Super Cup foi decidida por Napoli e Manchester City. E o Napoli acabou levando por 1 a 0. Nas oitavas de final da Champions. Espera aí. Ah, não. O Real Madrid saiu fora. Num grupo com Borussia Dortmund, Lyon, Spartak e Moscou. Impossível, manos. Nosso sonho da Champions já acabou. O que resta agora é a UEFA Cup. Porque o terceiro colocado passa para essa fase aí que vocês estão vendo aí. Da Europa League, não a UEFA Cup. É a Europa League. Então, o Real Madrid está aqui. Vai enfrentar aquele time montepelheiro. Eu acho que assim se fala francês. E, cara, tem que conquistar esse título aqui, mano. Que zebra, manos. Que zebra. Bom, pelo menos o Hunter novamente está marcando gol pra caramba. É o artilheiro do clube. E olha só. O Danny Williams, nessa temporada, ele está começando a render. Tem 6 gols. E é o vice-artilheiro junto com o Asensio, mano. Pelo menos isso, né? Detalhe. Hunter está chegando a over 90. Está com 89. E o Danny Williams com 85. Tá, muito bom. A Champions já era. Acabou o sonho da Champions essa temporada. Porém, ainda estamos brigando por o Campeonato Espanhol, Copa da Espanha e a Europa League. Dá pra conquistar um titulozinho aí, hein? Vamos ver o que vai acontecer lá no final da temporada. Eu vou simular isso agora. Bora lá, galera. Final de mais uma temporada. Terceira temporada. Vamos ver. Nossa nota está 71. Está na média, né? Vamos ver se esse time aqui com o Danny Williams e Hunter finalmente conquistou algum título. De cara, conquistamos a La Liga. 99 pontos. Mano do céu. Quase 100 pontos. O time só teve uma derrota no campeonato. Ok? 6 empates. 31 vitórias. Fez 78 gols. Ou seja, foi o time que mais fez. E só tomou 18 gols. Como é que esse time me perdeu na fase de grupo da Champions, mano? Eu não acredito ainda. Campanha aqui espetacular no campeonato espanhol. Então conta comigo. Um título importante. Na Copa da Espanha não teve jeito. Valencia ganhou. E vamos ver aonde que ficou o Real Madrid. Não dá, mano. Não dá. Real Madrid eliminado pro Las Palmas. Eu falei pra vocês. Tem que ganhar porque é fácil. Perdeu por 2x0 e foi pra casa. Na Liga dos Campeões. O Napoli novamente campeão. Que isso? Vou ficar de olho nesse Napoli a partir de hoje. Eles ganharam a temporada passada. do Bayern de Munique. E nessa temporada ganharam do Atlético de Madrid. Uma salva de palma pro Napoli, galera. Que que é isso, hein? Dois títulos aqui desse experimento. E agora chegou a hora da Europa League. Estávamos aqui, mano. Eliminamos o Montepelier. Depois fomos para as oitavas. Pegamos quem? O Leverkusen. Vencemos por gol fora de casa. Ok. Quarto de finais. Vencemos por 6x3. O Wolfsburg. Beleza. Estamos na semifinal. Semifinal, um agregado 5x0 contra a Roma. Mano, será que conquistamos final? Ah, mentira. Ah, mano. Que experimentos ficados. 2x1 pro Liverpool. E não conquistamos, então, o Campeonato Europeu. Com o Danny Williams e Alex Hunter. O Hunter novamente foi artilheiro do Campeonato Espanhol. Então, em três temporadas, duas vezes ele foi artilheiro. Dessa vez com 20 gols. Em segundo lugar ficou o Suárez. Na Copa da Espanha, o Mina foi artilheiro com 5 gols. Do Real Madrid, ali não aparece ninguém. Aparece o Hunter e o Williams. Os dois com 2 gols. Lá em 12º e 13º lugar. Na Liga dos Campeões, o Griezmann foi artilheiro junto com o Insigne. Com 8 gols cada. Do Real Madrid aqui nem vai aparecer, né? Os caras foram eliminados lá na fase de grupos. E na UEFA Europa League, o Zaza, o Zaza do Wolfsburg. Foi artilheiro com 9 gols. E do Real Madrid aparece o Hunter com 5. Vamos ver se aparece mais alguém do Real. Não, só aparece realmente o Hunter. Detalhe, né? O Real Madrid entrou naquela fase de mata-mata lá pra frente. Ainda assim, o Hunter fez 5 gols. E novamente, o Hunter foi artilheiro do time com 29 gols. 57 jogos. Fez gol pra caramba e deu 11 assistências. Logo atrás veio o Isco. E o Danny Williams começou a brilhar aqui, ó, mano. Fez 14 gols nessa temporada. Melhorou bastante. Temos um Hunter com over 90 já. E um Danny Williams com over 86. Detalhe, o Hunter é mais novo que o Williams. E outro detalhe importante é que eles são muito jovens, cara. Olha só, o Hunter tá com 21 anos. Já tá com 90. E o Danny Williams com 22 só. E já está com over 86. Com certeza aí, quem quer jogar modo carreira, os dois são uma boa contratação. Bom, galera. Esse experimento vai ficar por aqui. Em três temporadas, conquistamos alguns títulos importantes. Porém, nenhum de nível europeu. Não deu. Não conseguimos. Conseguimos dois campeonatos espanhóis. Uma Supercopa da Espanha, se eu não me engano. E ficamos por aí. É uma pena, né? E fomos finalistas da Europa League. Danny Williams e Hunter juntos, pelo menos nesse experimento, não funcionaram. Se você tem algum experimento aí na cabeça para eu fazer com o Williams e o Hunter, bota aqui no comentário que eu vou fazer pra vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você não deixou. Se inscreva no canal. Tamo junto e fui. E não se esquece que hoje à noite tem mais um vídeo, beleza? Agora sim, fui.